Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e neste vídeo eu vim falar sobre os benefícios de se tornar um membro do canal. Eu fiquei por muito tempo me debatendo aqui sobre o que eu precisava dar para os membros do canal e aí eu não dava praticamente nada, mas eu vi que o pessoal começou a se tornar membro e eu entendi qual é que é realmente o lance do membro do canal. É uma pessoa que quer dar um apoio ao canal, quer ajudar o canal a crescer, talvez em agradecimento pelo meu trabalho com os vídeos, devo ter agradado bastante essas pessoas e resolveram me dar uma ajuda para dar um incentivo para eu continuar fazendo mais vídeos, né? Só que ainda assim eu achava que eu precisava dar uma recompensa para essas pessoas, mas não algo que vá atrair elas para assinar por causa disso, e sim porque elas estão agradecendo e aí eu estou retribuindo. Então todos os níveis têm um fura-fila de análise de perfil, cada nível tem uma prioridade maior. No nível bronze, a partir de 1,99, quais são os benefícios além da fura-fila de análise de perfil? Você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp para você conversar comigo e discutir e tirar dúvidas sobre os jogos que você estiver tentando jogar, obviamente dentro do meu conhecimento. Existia um grupo do WhatsApp liberado que está na descrição de vários vídeos recentes aí, que eu fechei, gente. Por quê? Porque o grupo tem 99 pessoas e está me tomando muito tempo e é tudo de graça ali para a galera, não vejo problema nisso. Só que eu imagino, o meu canal está crescendo bem rápido, imagina, 99 pessoas, imagina quando tiver, sei lá, não sei se cabe, mas tipo mil pessoas, começa a ficar complicado, né? Então eu preciso reduzir a quantidade de pessoas e eu faço isso através de uma assinatura. 1,99 é muito pouco e aí se você realmente quiser um serviço ali onde eu pego na sua mão e tiro a dúvida quase que em tempo real, compensa demais. E como é que você vai entrar no grupo? Vai ter postagens exclusivas para membros e para facilitar o meu trabalho, todo mês eu vou criar uma postagem com o link do grupo do mês e eu vou criar todo mês ali um grupo novo para eu não ter que ficar verificando quem que é membro e ir tirando do grupo e adicionando. Eu boto lá, ó, link do mês de janeiro, está aqui. Link do mês de fevereiro, está aqui. A galera entra. Ainda no nível bronze você vai ter prioridade de resposta nos comentários. Vocês devem saber que eu respondo sempre que for alguma pergunta, eu respondo se eu souber. Às vezes quando eu não sei eu falo não sei. E eu doamei em quase todos os comentários. Eu leio tudo, gente, só que está tendo muito comentário recentemente. Em comparação ao que eu estou acostumada. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar demais. Então quem for membro vai ter prioridade de resposta nos comentários, porque eu tenho que fazer outras coisas da minha vida também, gente. Beleza, e se você assinar o nível prata, que custa R$6,99, aí já é uma pessoa que quer dar um suporte maior, porque custa bem mais que o bronze. Você tem todos os benefícios do nível bronze e você também vai ter vídeos exclusivos para membros. Esses vídeos são basicamente cortes de edições que eu faço, coisas que deram errada, que eu tive que começar a gravar de novo. E fazer backup, talvez, algum vídeo, às vezes, falando sobre mim. E vocês podem opinar aí para falar o que eu poderia trazer nos vídeos também, tá? Então vai ter uma playlist de vídeos exclusivos para membros, se você quiser, de repente, assistir. É um negocinho a mais para você que paga um pouco mais. E ao nível ouro, de R$14,99, tem todos os benefícios anteriores e a possibilidade de, um mês por mês, você gravar um vídeo comigo. A gente entra numa chamada com câmera e a gente grava um vídeo, batendo um papo, a gente conversa antes para ver sobre o que a gente vai falar. Se você quiser e for algo que tenha sentido, a gente pode divulgar alguma mídia sua, de repente, uma página de Instagram, qualquer outra mídia social. Se você tem um canal, eu posso te dar uma força aí com esse vídeo, tá? Para a galera te conhecer. E o nível platina de R$39,99, eu estou guardando. Quem quiser assinar ele, é só se quiser realmente me dar uma super ajuda. Porque ele não tem nada. O que eu pretendo trazer no nível platina? A possibilidade de você jogar comigo, principalmente em live. Só que eu não consigo fazer muita live. Porque meu filho é pequeno e aí eu tenho que parar do nada, enquanto eu estou gravando aqui, para atender o meu filho. Então, no momento, não é possível eu prometer que eu vou trazer esse benefício para membros. Mas no futuro, vai abrir para o nível platina jogar comigo em lives, tá bom, gente? Se você quiser ser um membro do canal, estão aí os benefícios. Obviamente que quem é membro atualmente não está se importando com os benefícios. Faz isso de bom grado e eu, de bom grado, retribuo dando esses benefícios para vocês. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal. E, óbvio, se quiser, vire um membro. Eu agradeço demais aos meus membros. Vocês são muito especiais. Tchau, gente. E, óbvio, se quiser, vire um membro.